Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Ossi e eu trago vocês mais um unboxing para o canal. Chegou uma outra caixa aqui para mim, cara, não sei como estão chegando caixas agora de agências. Essa aqui teve uma agência chamada Agência de Comunicação Drone e eu não lembro qual é a marca que eles representam, mas eles mandaram uma coisa para mim para eu mostrar para vocês. Eu realmente não sei o que é. Eu sei algumas dicas por conta da caixa mesmo, como é que está escrito, o que está feito, mas eu vou descobrir hoje com vocês, tá bom? Então, se vocês gostam de unboxing, deixem um like, deixem um joinha, deixem um gostei. E nós vamos começar. Então, isso aqui foi mandado pelo Sedex, ok? Foi postado há dois dias atrás, então veio super rápido, o que é bem impressionante para os correios, na verdade. E aqui nós temos que é uma caixa frágil, tá? Aqui eu rasguei porque eu tirei meu endereço, óbvio, para o pessoal não saber onde eu moro, meu telefone e essas coisas assim. Está escrito frágil, cuidado, frágil. Aqui tem uma declaração de consumidor do lado e eu não faço ideia, cara, assim, pode ser mil coisas, tá? Pode ser um fone, pode ser um teclado, pode ser um mouse, pode ser um item de PC, pode ser um controle. Cara, pode ser mil coisas, assim. Aparentemente, está bem protegido aqui, está no plástico bolha, dá para sentir aqui, né? Por baixo. E nós vamos fazer o unboxing para vocês, vamos ver como é que vai ser a parada. Então, eu vou usar aqui o meu facão Tramontina, unboxing tem que ser Tramontina. Crianças, tomem cuidado, tá? Não utilizem isso, não peguem isso dos pais, pelo amor de Deus, eu sou maior de idade, eu estou usando isso e essa minha está sem fio, tá? Então, é uma faca que não corta, é uma faca só para abrir mesmo a coisa. Então, não utilize isso, tá? Vou reiterar, porque eu não quero ninguém se machucando por minha culpa depois, tá bom? Então, nós vamos abrir aqui, nós vamos rasgar tudo mesmo, porque queria um presente, né? E basicamente é um presente. E nós vamos ver o que nós vamos receber aqui. Aqui tem uma caixa. Tem um símbolo bem familiar. Vamos abrir aqui para os lados. E vamos retirando. Pera aí, vamos devagar. Tem muita coisa para rasgar, está muito bem embalado, cara. Nossa, os caras embalaram muito bem. E nós vamos descobrir o que é. Parece bem pesado isso aqui, cara. Tá? Nós temos aqui um nome na lateral. Um nome chamado Sky Dome. Vamos dar uma olhada do que se trata isso. Tem até o meu nome aqui no canto. Eles botaram aqui, Guilherme Ons. Ai, botaram com dois S bonitinhos. Será que às vezes as pessoas erram o meu nome, tá ligado? E eu não sei o que que é. Então, já fico feliz. Já ganhou ponto comigo porque fizeram o nome certinho. Vamos ver tudo do que se trata, cara. Eu já ouvi esse nome. Eu estou com a memória muito ruim, cara. Como eu falei, eu já vi essa logo. Eu já vi esse nome. E acho que agora abrindo a gente vai descobrir. Então, nós temos aqui na caixa, tá? Nós temos as redes sociais deles. Então, aqui nós temos Play Sky Dome. Ou seja, joga Sky Dome. Tem o Facebook deles. Tem o Instagram. O Twitter. O Discord. E a Steam. Então, tem esses cinco meios para você acessar. Você que está curioso para saber o que é Sky Dome. Acesse aí para dar uma olhada, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo pago, tá? Não foi um vídeo patrocinado para fazer. Mas como eles me mandaram uma caixa legal, cara. Eu estou mais que feliz que mostrar para vocês, tá bom? Vamos abrir aqui, então. Estou bem ansioso para saber o que eles colocaram aqui dentro. Opa! Temos aqui. Agora sim. Tem uma descrição. Olha que legal. Sky Dome. Olá, Guilherme. Você está recebendo um kit de Sky Dome. Primeiro game multiplayer de Tower Defense, genuinamente nacional. Opa! Que traz o gameplay único e intenso de pura estratégia de ação. Escolha seu campeão e defenda seu artefato na arena de Sky Dome. Esperamos você no campo de batalha. São duas arenas, com dois times de quatro jogadores. E será muito bom ver você construindo torres e muralhas para defender o artefato principal da sua base. E ao mesmo tempo, criando estratégias para atacar o artefato da base inimiga. Bem legal. Então eles já me botaram um código aqui, né? Logicamente que eu já vou ter inserido quando eu vou postar esse vídeo. Para liberar o pacote lendário, com itens exclusivos, né? E tem link para baixar. Está na Steam, então, para quem quiser, tá bom? E tem o site deles também. O playskydome.com.br, tá? Então, bem legal aqui. Veio do João Gava, que é o CEO da Nomad ADL. Que é a publicadora, né? Aí do jogo. Então, bem legal mesmo, cara. O jogo brasileiro é muito bom apoiar. É muito divertido. Vamos abrir aqui, então. Nós temos aqui um bonézão. Você sabe que eu gosto muito de bonés. Eu gosto pra caramba de usar bonés. Eu tenho muitos aqui. E esse está muito bem desenhado, ó. A logo atrás. Bem direitinho do Skydome. Na frente também. Olha, em relevo. Isso aqui é cuidado, cara. Isso aqui é tipo... É quando eles querem fazer um negócio para a imprensa, mas eles não fazem qualquer coisa, sabe? Eles fazem um negócio bem bonitinho, bem ajeitadinho. Vou deixar aqui do lado. Vamos tirar a tampa mesmo. E vamos ver o que mais nós temos aqui. Nós temos aqui o que eu creio que deve ser uma xícara ou uma caneca. Porque por ele ser frágil, né? É o que deve estar aqui. E nós temos também um chaveiro. O que é bom, porque eu estava sem chaveiro. Inclusive, eu estou com um chaveiro grande só, do Kirby. E não dá nem para botar no bolso de tão grande que é. Nós temos aqui um chaveiro Skydome. Bem bom, cara. Bem prático. Acho que eu vou usar com uma chavezinha separada. Vai ajudar bastante. E aqui temos uma caneca preta linda, Black Piano, né? Com a logo em branco. Skydome. Então, bem bonita. E aqui está mais prateada nesse canto. Tem umas partes prateadas, umas partes brancas. Fez um efeito bem legal. Caneca não quer demais, cara. Tipo assim, eu estou separando, porque eu estou ganhando várias canecas de vários serviços. E na minha casa, quando eu estiver na minha casa própria, eu vou usar só a caneca cível. Eu não vou comprar conjunto separado. Vou usar só as canecas da hora que já me mandaram para fazer aquilo que eu quero fazer, né? Que é tomar café e tomar os bagulhos. Temos aqui um posterzinho também, que veio junto, né? Olha, cara, bem bonita a impressão. Bem bonito mesmo. Olha, uma direção de arte bem bacana. Eu não sei que tipo de impressão é essa, mas ela parece bem molhada, bem plástica. Mas ela é muito boa. Então, temos um posterzinho aí também, bem enroladinho, bem bonitinho. E eu gostei que eles mandaram a caixa, tá? E a caixa não está explodindo. Porque às vezes você vai pegar uma caixa dessas e, cara, não tem espaço. Tanto que eles usaram uma caixa mais alta. E aí eles fizeram todo o design bonitinho. E por fim, temos aqui também, né? Lógico, né? Quando for jogar Skydon, usar a camiseta. Cara, o tecido é muito bom, velho. É muito bom o tecido, ó. Nós temos aqui a camiseta Skydon. Bem bacana. Aqui nós temos a Kinship Entertainment, que deve ser a desenvolvedora, né? Muito, muito legal o kit que eles me mandaram. Eu acho bem interessante, porque eu já tinha ouvido falar do jogo, mas eu não conhecia direito. E com isso aqui, eu conheci e vocês ficaram conhecendo também, né, cara? Então, essa cartinha que eles mandaram aqui já me ajudou um monte. Já me deu uma noção muito boa do que é o jogo. Vamos ver se daqui a pouco a gente não faz uma stringzinha na Twitch para mostrar o game, né? Agradecendo aí o pessoal que mandou o código. Não é mesmo? Mas, galera, no mais é isso aí. Muito obrigado a todos por terem assistido mais esse unboxing. Esse aí foi o Skydon, então. Mais um kitzinho que mandaram. E vamos ver mais pra frente se alguém manda mais alguma coisa para a gente poder estar mostrando no canal também, tá bom? Muito obrigado a todos. Sou o Guilherme Osso. E eu vou ficando por aqui. Todo encolhido aqui, todo torto. Até mais e fui!